Aí tinha um jovem, um garoto de 17 anos, cheio de sonhos, cheio de planos, como todos nós nessa idade. Eu sei bem porque eu tinha 17 ainda ontem, só são 21 anos passados. Só que esse jovem tinha uma particularidade, ele às vezes se sentia muito agitado, às vezes ele parecia um senhorzinho andando. Então, a família começou a estranhar, uma família carioca, tradicional do Rio de Janeiro, e levaram ele onde você puder imaginar, no médico, levaram ele no psicólogo, levaram ele até no padre da família para fazer um exorcismo, porque falaram que eram demônios, que ele tinha e tal, enfim. Como um último suspiro de esperança, levaram ele na Federação Espírita do Rio de Janeiro. Isso foi no dia 15 de novembro de 1908. Lá chegando, esse jovem, esse rapaz de 17 anos, de nome Zélio, sentou-se à mesa com os demais, aqueles senhores que coordenavam esse trabalho espírita, lembrando que o ano de 1908 é um ano muito recente à abolição da escravatura, e é um ano muito recente, à própria fundação do Espiritismo, que tinha ocorrido pouco mais de 50 anos atrás, antes dessa data, na França. Ou seja, só tinha acesso ao Espiritismo as famílias que tinham muito dinheiro. Pois bem, contextualizando, esse jovem lá sentado, de repente, ao início dos trabalhos, ele levanta e diz, falta uma rosa nesta mesa. No que ele sai, pega uma rosa branca e traz de volta e coloca na mesa. O próprio jovem, que estava envergonhado, não sabia nem o que estava fazendo ali, ficou constrangido de ter tido essa atitude. Pois bem, passa um pouco da reunião, começam a se manifestar algumas entidades, alguns Espíritos, chegam na reunião alguns médicos, alguns advogados, em vida, e agora traz uma mensagem de Espíritos, mas também baixam Espíritos de índios, Espíritos de negros, que foram escravos, e esses Espíritos eram convidados a se retirar da mesa, pois eles não tinham cultura. De repente, esse jovem de 17 anos, tomado por uma força maior, que nem ele mesmo entendia o que era, levanta e fala, por que expulsam os Espíritos de índios e de negros, sendo que, embora eles não tenham a mesma cultura dos brancos, eles têm sim muita lição para trazer para nós. E esse foi o primeiro questionamento desse Espírito manifestado nesse jovem, esse jovem perdido no que ele estava ali fazendo. Quando começa um debate entre o presidente da reunião e esse Espírito que tinha ali tomado a matéria desse jovem. No decorrer da conversa, o presidente da reunião diz, mas meu irmão, como eu devo te chamar? Como? Qual é o seu nome? Nisso, o Espírito ali, manifestado no jovem, diz, se, e perceba, se é preciso que eu tenha um nome, me chame de caboclo das sete encruzilhadas, pois para mim, não existirão caminhos fechados. Venho trazer a Umbanda, uma religião que falará para todos, que falará a todos. Uma religião onde, com os Espíritos adiantados aprenderemos, com os Espíritos, aos Espíritos atrasados ensinaremos, e a nenhum, negaremos uma oportunidade de comunicação. A história é muito mais longa, muito mais complexa do que isso. A gente tem diversos vídeos aqui no canal, e outros irmãos tantos que trouxeram a, que contam a história da Umbanda, mas, resumidamente, foi aí. Foi no dia 15 de novembro de 1908, que a nossa Umbanda foi anunciada, de forma oficial. tudo depois da história. Hoje, eu aqui, você aí, nós, somos todos partes, dessa grande banda, essa religião nova, mas apaixonante, essa religião que tem muito a aprender, mas que já tem muito a ensinar também. Essa religião que aceita, a tudo e a todos. Essa religião que não está nem aí, para o que você fez ontem, desde que você esteja disposto, a ser uma pessoa melhor, daqui para frente. Uma religião que veio quebrar, todo tipo de dogma, uma religião que não aceita, não entende o pecado. Uma religião que só quer que você se melhore. Uma religião que quer que você seja feliz. Uma religião que quer despertar a tua religiosidade, independente de ter ou não uma religião. Por isso, eu venho aqui, a público, mais uma vez, agradecer, pedir a bênção de pai, caboclo das sete encruzilhadas, que fez tudo isso por nós, uma missão honrosa demais, espinhosa demais também. Agradecer pai Zélio, agradecer até hoje, até na nossa inapidade, que está lá, firme e forte, fazendo seus trabalhos, hoje no comando da Lígia, do Marcelo, e falar que nós aqui, pequeninos como somos, também levantamos a bandeira, queremos fazer, e com muita alegria, fazemos, praticamos, e amamos a Umbanda. Eu sou Umbanda. Então hoje, de alguma forma, é também o meu aniversário. Dito isso, meu irmão, minha irmã, seja sempre Umbanda. Ame sempre o seu próximo. Ame sempre a Umbanda. Minha gratidão, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.